Sinestesia Sinestesia Olá, meu nome é Lucas Abreu, estou aqui para apresentar uma música autoral que se chama Sinestesia. Quanto tempo desato um laço Volto o tempo, sinto o abraço Não dá pra esconder, não dá pra esquecer Meu desejo todo mora dentro de você Você Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero pintar no meu colchão Nossa harmonia em aquarela Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero pintar no meu colchão Nossa harmonia em aquarela Um arco-íris não tem cor Como o som da tua voz Um arco-íris não tem cor Como o som da tua voz Um arco-íris não tem cor Como o som da tua voz Um arco-íris não tem cor Como o som da tua voz Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero dedilhar no violão As cores da tua tela Quero pintar no meu colchão Nossa harmonia em aquarela Amém